Olá, eu me chamo Verônica e eu sou de Salvador. Qualquer um que me conhece sabe que Guarajuba é o meu lugar no mundo. Guarajuba é uma praia no litoral norte de Salvador. E se eu tivesse que escolher um lugar para ser o meu lugar do futuro, com certeza seria essa, a praia que eu julgo a melhor do mundo. Guarajuba é o meu lugar do futuro próximo e do futuro distante. Próximo, porque Guarajuba é o primeiro lugar que eu quero ir quando a gente puder parar com o distanciamento social. Na realidade, é muito fácil chegar lá. Basta seguir uma hora norte na Estrada do Coco que você vai chegar em Guarajuba. Mas o que eu quero não é chegar e sim ficar, estar em Guarajuba, com a paz, sem ter que me preocupar se vai ter alguém chegando perto de mim na praia ou não. Guarajuba é também o meu lugar do futuro distante, porque depois de realizar todos os meus sonhos em São Paulo e até Brasil afora, eu com certeza vou querer voltar para Salvador e para a Calmaria de Guarajuba. Por falar em Calmaria, não tem como não falar das pocinhas. Onde quase tudo é mar aberto, muito perto da minha casa, tem uma formação rochosa que dá origem a piscinas praticamente individuais, que são as pocinhas. De lá, dá para observar toda a beleza do litoral, a areia branca, todos os coqueiros e o pôr do sol. O pôr do sol nas pocinhas é o mais lindo do mundo. E por isso que Guarajuba é o meu lugar no mundo e o meu lugar do futuro. De Guarajuba, por Verônica Malenriques.